Por ano de 2014 Esse papista é pra fazer o asante De quatro rosas não dá em carne De uma salva no anete E no pé tá um anete E no outro a Juliette O Nequistão já tá na futura Com as novinhas na garupa Pra não fazer bem, e que eu Que novinha soltuda Que novinha soltuda Que novinha soltuda A novinha tá chique e elegante Com a nave de diamante Pra ficar mais cheirosa Ela passa o perfume da manhã Ela tá toda arrumada Ela tá toda detrás Esperando a caputita Só pra chegar na balada Chegando na balada Já tá tudo em cima Camarote, Red Bull Já tá tudo de privado O baile tá exalando E esses já tão cantando E o meu camarote A novinha me odiando Só se via a mina gata Só se via a mina gris A novinha soltuda A outra de puma diz Na cara Eu não gosto de galvichuda A minha grita da garupa Eu não faço bem, e que novinha soltuda Que novinha soltuda Que novinha soltuda Obrigado.